Bom dia, 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 bom dia. Hoje é segunda-feira, esse bom dia vai pra vocês na terça-feira. E pra quem tá entendendo nada que tá acontecendo, é que todos os dias de segunda a sexta eu dou um bom dia aqui no meu canal. Então eu espero que vocês tenham uma terça-feira espetacular. Eu espero que vocês tenham tudo de bom. Acabou de acordar, tá chovendo? Levanta, vai trabalhar. Não reclama da vida não, porque tem muita gente que tá querendo o seu trabalho. Você trabalha em casa? Bom trabalho, vamos trabalhar com otimismo, vamos trabalhar com sabedoria, vamos trabalhar com alegria. Tem muita gente por aí pedindo o seu trabalho, o trabalho que você, se você trabalhar fora, tem muita gente querendo o seu trabalho. Então dê graças a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho, por tudo, até pelas suas dificuldades. Dê graças a Deus, porque Deus manda provas pra gente, pra gente ver até onde vai, pra Ele ver até onde vai a sua fé. Deus nunca nos abandona. É a gente que não sabe pedir as coisas pra Ele, ou às vezes a gente não sabe dar valor no que Ele faz pra gente, tá bom? Então eu espero que vocês tenham uma terça-feira espetacular, assim como eu também vou ter, tá bom? Um beijo no coração de todas as pessoas que vão ver esse bom dia e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!